Mera, Fabrício Castro falando diretamente da Mera Mansion aqui em Florianópolis e hoje eu quero estar falando com vocês sobre limites. E bem, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no meu objetivo é bater 100 mil inscritos esse ano e eu conto com a ajuda de vocês. O meu objetivo aqui é ensinar vocês a buscarem a excelência, então todo homem tem como responsabilidade estar buscando a excelência e isso também reflete os relacionamentos. E cara, eu posso falar com vocês uma coisa com absoluta certeza que mudou a minha vida, foi quando eu comecei a passar, a adotar essa perspectiva de vida, de impor limites nas minhas interações, na minha vida em geral. Cara, não tem como nada funcionar se não existir limites, né? Se você não percebe a importância que é de se colocar limites, é só você imaginar um mundo sem leis. Se um mundo com leis, onde existem limites, onde o que um ser humano pode fazer, e o que ele pode deixar de fazer, já é difícil com leis? Imagina se não existisse, todo mundo já estaria se matando o tempo todo. Então cara, isso é com certeza uma das coisas que eu pude refletir na minha vida, principalmente lá atrás, que soubesse adotar essa perspectiva de termimintes, velho. As minhas interações se tornariam muito melhores. E eu vejo que isso serve pra tudo, desde seus relacionamentos com as mulheres, até com seus amigos ou até com seus familiares. Você precisa entender de que você precisa criar um perímetro. Imagina como se você fosse, sei lá, o imperador de Roma, o imperador da sua cidade. Você tem que designar o seu perímetro muito bem entre quem é que vai entrar na sua vida e quem é que vai sair. Assim como também até aonde vai o limite da outra pessoa na sua vida. E eu posso perceber, velho, que se você não colocar limite desde o começo, cada vez mais a pessoa vai tender a buscar mais e mais e mais. Ou seja, ela sempre vai querer um pedaço maior da torta, entendeu? Então se você não for uma pessoa que coloca o limite, velho, tem a chance de ter um relacionamento muito tóxico. Eu vejo vários homens onde, sei lá, a mulher vai chegar e vai meter a mão no telefone dele, tá ligado? Vai olhar as mensagens que ele tá no telefone. Por quê? Porque ele não colocou limite. De ele, por exemplo, ir sair com os amigos e ele tem que se justificar pra namorada ou pra mulher. Por quê? Porque ele não colocou limite. Ou de ele simplesmente estar buscando um propósito, ele estar buscando excelência, saca? De ele querer fazer um curso, de ele querer fazer um seminário, de ele precisar viajar e aí a pessoa na qual ele tá saindo não querer permitir que ele faça isso. Por quê? Porque ele não colocou limite desde o começo, entendeu? Então é muito importante de você, como homem, de você saber que empurra limites na sua vida. ter essa perspectiva, tá? De que o seu limite acaba um do começo do outro. Porra, imagina que você tá saindo com uma garota e ela quebra os seus limites, ela quebra os seus princípios. Se você não comunicar pra aquela pessoa, velho, você tá fadado ao fracasso. Você tá fadado a cada vez mais ser pior. Por quê? Porque você não se comunicou anteriormente. A gente tem que entender de que as pessoas não têm uma bola de cristal. Às vezes o que pra você é óbvio, pra outra pessoa não é. Então por isso que é tão importante de você comunicar. Às vezes, vamos supor, você mora com seus amigos, aí algum amigo você vai lá e pega alguma coisa sua, sem ter se comunicado. Ele violou o seu limite. Se você não comunicar, ele vai achar que ele pode fazer aquilo ou pra pior. E aí, em alguma situação, você vai acabar causando uma frustração. Então por isso que é tão importante de você ser um homem que você sabe impor os limites. E aquela parada, você colocou os seus limites e a pessoa não respeitou, velho, você simplesmente vai tirar a sua energia daquela pessoa e, velho, vai focar ou em você e no seu progresso, ou você vai focar em outras pessoas que respeitem o seu limite. É muito importante você ter uma atmosfera, onde você viver num ecossistema, onde existem pessoas que estão te respeitando. A sua namorada, a sua família, os seus amigos, entendeu? Então por isso que é importante você colocar esses limites, entendeu? Saiba comunicar isso desde o começo. Porque é muito melhor você comunicar isso logo no começo, do que você ter que esperar, tipo, lá na frente pra você ter lidado com isso. Por quê? Porque você aí já deu a liberdade. E aí, velho, até pra você mudar essa perspectiva, vai ser muito difícil, sacou? Eu posso contar uma história bem interessante pra vocês aqui, pra vocês conseguirem entender o quão importante é você colocar os limites desde o começo. Eu sou um cara que eu prego muito pelo meu tempo, afinal, eu realmente prezo muito pela minha produtividade, por eu ter uma vida produtiva. Então, quando eu vou sair com uma mina, é um dos primeiros testes que eu vou ver, é na capacidade que ela tem de respeitar o meu tempo. Então, vamos supor que você matou um date com uma mina na quinta-feira às 7 horas da noite. E aí você confirmou com ela às 9 horas da noite da quarta, e em 2 horas da tarde você mandou uma mensagem, ela falou, não, tá tudo tranquilo. E aí chega às 6h30 e a mina, sei lá, desiste de sair com você, ou te dá não, ou para de responder. Eu não vou nem discutir com a pessoa, sempre a gente vai colocar aquela pessoa como o último na prioridade. E aí que tá, não é por a gente não ter saído, mas sim de não ter se comunicado. Entendeu? Ou seja, para mim, um dos meus princípios mais importantes que uma mulher precisa ter para sair comigo, ela já vai entender de que eu valorizo o meu tempo, de que ela tem que respeitar o meu tempo. Então, se no começo, logo no primeiro date, ela já não está respeitando o meu date, por que eu vou querer continuar prosseguindo? Obviamente você pode comunicar com a pessoa, falar, pô, espero que isso não aconteça mais, porque eu sou uma pessoa que prego por isso, 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 isso. E aí a pessoa tem a decisão de ou aceitar ou de recusar. Mas só que se a pessoa acaba já discutindo comigo ou acreditando que o tempo dela é superior, eu sempre vou canalizar a minha energia para outras mulheres ou para o meu propósito. Entendeu? Ou seja, o meu princípio básico é de que as pessoas têm que respeitar o meu tempo. Isso também vale para alunos. Um aluno chegando atrasado no bootcamp, fácil de pagar a flexão. Um aluno que não teve um comprometimento de palavra também. Ou seja, eu consegui colocar limites na minha vida onde eu consiga filtrar as pessoas, tá? Porque toda pessoa que acabar passando por esse filtro, ela está respeitando o meu caráter, ela está respeitando a minha identidade, ela está respeitando e entendendo o que eu acredito, o que é importante para mim e o que não é. Entendeu? Então é aí que mora o que a gente falou de limite. Entendeu? De você saber comunicar isso desde o começo, cara. Caso contrário, as pessoas sempre vão demandar mais e mais de você e você acaba entrando numa areia movedíssima, num poço sem fim. E aí para você subir vai ser cada vez mais difícil. Entendeu? Isso também serve a mesma coisa no trabalho. Se alguma pessoa te desempenhou um trabalho e você fez, e a pessoa querer violar os seus princípios e você não falar nada, cara, muito provável que aquela pessoa vai começar a te explorar. Então se torne uma pessoa pró-atimbo, uma pessoa que saiba comunicar. Aprenda a dizer não, galera. Da mesma forma que é importante você dizer sim para a vida, de você tentar coisas novas, também é importante você dar não. Entendeu? Então aprenda de que o seu tempo, a sua vida é importante. Então aprenda a dizer não para as pessoas e colocar limites para que você consiga viver uma vida mais digna. Então esse é o vídeo do dia. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um comentário aqui que eu vou estar respondendo vocês. E também me seguem lá no Instagram, arroba It's Fabricio Castro. E vejo vocês no próximo vídeo. Meu nome é Pergo Home. Valeu!